Como parte das comemorações do Dia do Auditor Fiscal, a Câmara Municipal de Goiânia realizou um momento solene de homenagens, como reconhecimento do trabalho desta valorosa categoria. A homenagem foi uma iniciativa do vereador Anselmo Pereira e contou com um grande número de representantes dos auditores fiscais do município de Goiânia. O presidente do Sindifisc, Luiz Dias, representando seus pares, assumiu a palavra e, por meio de um vídeo, mostrou a importância dos auditores fiscais para todo o município de Goiânia. Dando sequência às comemorações do Dia do Auditor Fiscal, que foi dia 21 do mês passado, nós conseguimos trazer hoje na Câmara Municipal as nossas reivindicações e mostramos aquele vídeo que nós gravamos, provando para a cidade, para as pessoas, para a Câmara, para o prefeito, da importância que tem a nossa categoria para o desenvolvimento da cidade. Logo após a exibição do vídeo institucional, o presidente destacou as demandas dessa valiosa categoria de auditores fiscais. Nós conseguimos, após apresentar o vídeo, trazer as nossas principais reivindicações e demandas para que os vereadores conheçam. Nós falamos da questão do plano de cargos e salários, que o grupo que está na CEPAM já tem 20 anos sem concurso público. É muito importante. A cidade praticamente dobrou o tamanho e a população e o nosso grupo de auditores fiscais é o mesmo. Nós trouxemos também a questão da falta de estrutura para que o serviço da fiscalização seja realizado com eficiência e eficácia. Nós falamos a questão dos quinquênios, que é um direito nosso que foi cortado em 2010 e tem parte da categoria que está recebendo e parte não. E por fim, nós trouxemos uma última reivindicação, que é o apoio no nosso novo plano de cargos e salários, que nós já desenvolvemos junto com o grupo da auditoria integrada e levamos a primeira versão já para o passo municipal. E pedimos para que, quando chegar esse plano aqui na Câmara, tenhamos todo o apoio do grupo de vereadores dessa casa. O mais importante de tudo isso fica a necessidade de que a devida valorização dos auditores fiscais depende da participação de todos e todas. Por isso, fica a convocação. Auditores fiscais de Goiânia, venha somar com o Sindifisc, um sindicato de luta.